DRS Capinhaçu, pessoal Romildo Vamo que vamo Simbora, pessoal, a feira acabando Beleza Vamo que vamo Olha, pessoal, a feira do GTA Bem pequenininha, pessoal, olha Filo do GTA Foi ruim, não foi? É verdade Vou estar, viu Tá devagar Todo mundo se reclamando, pessoal A feira hoje tá ruim, viu Opa Faça a sua propaganda Estamos aqui vendendo a maniva Já que não tem mais a cimento Vamo vendendo a maniva aqui do Mineirão Roxo E uns pacotão aqui de R$10 De R$15 De R$20 Beleza, olha aí, pessoal A partir de todo o preço aqui A partir de todo o preço, né? Certo Boa, beua pra plantar e nascer Ótimo Pra fazer mesmo em baixo na fazenda Capim próprio pra se lair É isso aí Esse é o seu contato? É... 96... 96, 95, 37, 35 Beleza Falar com o Demas, viu, pessoal Dema do Capim Dema do Capim, pessoal Aqui, ó Muito bom Muito obrigado, Demas Valeu, Renascente Vamo pro Galego Bom dia Bom dia Isso aí Olha Renascente pra nós, João Só pega R$18 R$18 Certo Olha aí Olha aqui do Renascente, ó Olha o Capim correndo, ó Vai, pessoal R$20 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 Só telefone Valendo o Capim da Vida Pernambuco, é Vai, pessoal Isso aí, pessoal Isso aí Isso aí, pessoal Olha que bom, né? Olha aí Abraça Pessoal, tô aqui na banca do Uvo Veja aí os produtos em couro, certo? Aqui o chapéu tradicional do Vaqueiro E outras peças pretestas, pessoal Veja aí os arreios Ali é pro Vaqueiro, pessoal Tem ali os gibão Tem ali os Os gibão E outros acessórios em couro Acorda, pessoal Veja aí, ó Tudo pra cavalaria Beleza, pessoal? Tem botas Tem enxucais Né? Aqui E aí E aí? Pode dizer teu número aí 92 71 28 Ok Falar com o Hugo Saiu Vamos que vamos, pessoal Oi Esse aqui Esse aqui é o enorme estacionamento de moto da feira, pessoal Aqui o pessoal para pra fazer o seu lanche, né? Almoço Café da manhã Enfim Vejam aí Fica aqui Fica aqui Fica aqui o lado dos acessórios Certo? Tem estacionamento E outros tipos de acessórios Certo? Como vocês estão vendo aí no vídeo Tem laxílio Laxílio Como é que chama? Queijo Produtos de queijo Vejam aí E aí Muito bom, pessoal Vamo que vamos Pessoal, olha Aqui, olha Aqui tem produtos de motores, pessoal Vejam aí, ó Ele faz mil conto naqueles mil e duzentos aí Todo tipo de motor aqui, pessoal Vejam aí Certo? O Zé do Vagal 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 Muito bom, pessoal Beleza? Zé Félix, pode deixar seu outro contato? Certo Certo Tá ali no celular, pessoal Não percebi O senhor tava ali no telefone Mas tá aí, pessoal Os motores dele aí Certo E nos outros vídeos de acessórios Eu falei com ele E ele deixou o telefone, beleza? Se tiver interessado É só Entrar em contato Certo, pessoal? E vamo que vamo E aí, Pedro? Já tá aí, bora? Simbora agora Simbora, né? Simbora Até outro dia Até outro dia, né? Simbora Vamo simbora Olha o vacurinho, René O vacurinho Vai Tá sendo delicado Bora, Dema Bora, Dema Bora, Dema Bora, Dema Tô indo embora Escreve pro canal Ativa as notificações Blá, 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 blá Você já sabe o resto Já tô careca de dizer Estacionamento de caminhões aqui A dar fim A dar fim É fantástico Enfim A gente avisa aí quando ele tem tudo Vem embora da feira A d'água Da feira Da feira do A d'água É fantástico A d'água O vacurinho O vacurinho O vacurinho O vacurinho O vacurinho O vacurinho Vem embora Ó É A É Ó Esmeralda . Sh whistles soul E esse menino aqui sem capacete, muito bonito, né? E esse menino aqui é muito bom, 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 é muito bom. A gente vai pavimentar e começar através de nossos veículos. A gente vai pavimentar e começar também, nem só de vídeo eu vivo ontem. O dinheiro que eu recebi no Youtube, só de uma de renda eu não recebo nem todo. Tchau, boi do tremo. 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 Vamos lá, vamos ver... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vámonos, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.